Vamos falar de cozinha saudável agora, porque o momento agora é um momento mais do que saudável. Duas vezes saudável, é saudável porque a Rebeca é nutricionista, é saudável porque o momento é saudável. Toda segunda-feira o momento super mufato a gente tem aqui, traz receitas mais do que saudáveis pra gente. E a Rê também vai responder as suas perguntas no WhatsApp, tá? Vamos começar fazendo a receita? Vamos. Vamos explicar passo a passo como que vai funcionar a receita, tá? Você quer que eu te ajude com alguma coisa? Quero. Primeiro eu vou preparar o leite, enquanto isso você já vai refogando o milho, daí eu vou explicar. Tá bom. A gente vai colocar duas colheres de sopa de azeite. Aqui. Tô pronta pra ajudar a Rê. Colocar a mão na máscara. A Rê falou que eu ia ajudá-la, eu já tô pronta. É que a gente tem uma cebola cortada em cubos, a gente vai utilizar a metade dela, que a outra metade a gente vai bater no liquidificador, tá? Tá bom. Então de uma cebola, metade bota aqui. Isso. Daí a gente vai refogar essa cebola. Tá bom. Enquanto isso, eu vou preparando o leite de castanha. A gente pode estar comprando leite. Leite de castanha. Ou a gente pode estar preparando em casa. Aqui a gente deixou de molho por oito horas, que tem alguns antinutrientes e algumas oleaginosas. Então a gente deixa de molho em água, filtrada. Depois a gente escorre e daí a gente vai bater no liquidificador. Quanto tempo você deixou na água? Oito horas. Por que tudo isso? Pra liberar todas as toxinas que tem na castanha. Tá bom. Daí depois a gente descarta essa água, lava na água corrente e daí a gente vai bater pra fazer o leite, tá? A água então tá cheia de toxina, tem que mandar embora a água. Isso, pode descartar. E daí a gente pega uma nova água, filtrada e morna. Daí a gente vai bater no liquidificador pra fazer o leite. Por que morna? Pra daí ficar mais fácil de liberar os nutrientes da castanha, né? Tem dica, gente. Tem. A água não pode ser gelada, tem que ser morna. Quanto de castanha tem aí, Rê? Aqui tem 100 gramas de castanha e a gente vai usar mais ou menos 500 ml de água, tá? Tá legal. Esse é o leite de castanha, qual é mais chique do mundo? Isso, pode ser qualquer tipo de castanha. Ah, é? Até aquela grandona do Brasil? Todas. Pode ser castanha, pode ser amêndoas, pode ser até amendoim, nozes. Também tem os leites de arroz, o de aveia. Então a gente pode fazer em casa também, fica mais fácil. Tá bom. Pode ser. Vai, manda ver. E aqui, Rê? Tá refogado já. Então agora a gente vai colocar duas espigas de milho. E na verdade aqui tem quatro. Aí a gente vai dividir, porque o restante a gente vai bater também. Tá bom. Então são quatro espigas de milho. Mas a Rê tá colocando duas aqui na panela. Pra gente refogar. Tá. E as outras duas você vai fazer o quê? Eu vou bater no liquidificador com leite. Agora já? É. Então vai. Quer ajuda aí ou não? Não, pode ser. Não precisa, né? Vou refogar. Vocês entenderam? Então das quatro espigas de milho, duas estão aqui e duas a Rê vai colocar lá e vai continuar batendo. Isso. Então era isso. Você queria que eu ficasse sua assistente mesmo, né, Rê? É isso. Tá legal. Adorei, adorei. Eu gosto de participar. Na verdade é uma receita rápida, né? A gente pode fazer 20 minutos e a gente prepara tudo. Tá bom. Mas a gente também, o auxiliar ajuda mais ainda. Verdade. Aí a gente vai liquidificar de novo com duas espigas de milho. Tá. E aqui você vai colocar mais alguma coisa? Agora a gente vai temperar. Então vem. Com o quê? Com sal. O sal é a gosto. A gente tá usando aqui o sal marinho. Que é uma opção melhor e pode ser também o sal do Himalaia. Tá bom. Aí pimenta do reino. É verdade que emagrece? Ah, todas as pimentas elas são termogênicas, né? Então é sempre bom colocar um pouquinho de pimenta, né? Sem contar que tem um sabor bem gostoso, né? Entendi. Aqui é dois alhos ralados. Dois? Isso. Dois dentes? Isso. Dois dentinhos. Dois dentinhos de alho ralado. Coloca na tela aí, Kery, a perguntinha pra Rê. E agora, Rê? Agora a gente vai colocar um pouquinho de alecrim. Alecrim. Alecrim é a gosto, tá? Daí quem gosta pode pôr, quem não gosta não tem problema. Só pra dar um cheirinho, né? Olha o aroma. Que coisa boa, adoro alecrim. Hum, que delícia. Perguntaram quantas calorias tem isso aqui, Rê? Essa sopa que você tá fazendo. Na verdade, sim, não é tão baixo de caloria porque a gente usa o leite vegetal, né? Que o leite vegetal, ele tem bastante calorias, mas são calorias boas, né? Porque o leite, ele é rico em gorduras... A castanha, ela é rica em gorduras boas. É, né? Que daí ajuda a baixar o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom. Então, por isso que é bom a gente utilizar esse leite. Entendi. Mas, em média, uma porção vai ter umas 300 calorias. Que, na verdade, é uma refeição que a gente pode consumir ou no almoço ou no jambo. Aquilo é uma porção? Isso, essa é uma porção. Tem duas conchas ali. Duas conchas e a gente acrescentou o frango desfiado e refogado. Por quê? Daí fica a parte, né? Pra aumentar o aporte proteico. Pra quem come carne pode ser frango, quem não come pode ser proteína de soja. Tá. Tá? Agora a gente vai colocar o leite com o milho. Olha, gente, que legal. Agora mistura, Lu. E agora, Rê? Você vai assumir agora? Assumir o controle? Isso. Então, assim, quando a gente coloca, ele tá um pouquinho líquido ainda. Certo. Então, vai a questão da pessoa se ela quer mais um caldo ou se ela quer um creme. Então, essa é a diferença, né? Quando é o caldo, ele é um pouquinho mais mole. Se a gente deixar ele incorporar, ela vai ficar um creme, vai ficar bem mais consistente, né? Entendi. Daí vai do gosto de cada um. Tem gente que prefere dar um pouquinho mais líquida ou mais cremão. Eu prefiro o creme. Ou mais cremão. Então, vamos fazer o creme. Vamos esperar um pouco, então, pra fazer o creme. Então, já vem o Rê aqui. E continua mandando a pergunta. 99993-1366. A Rebeca Carvalho, a nutricionista dela, responde. Tá bom? Vamos provar? Vamos provar. Vamos mostrar como é que ficou a consistência aqui. Como você queria mais cremoso, a gente deixou cozinhar bem, mas foi bem rapidinho, né? Pra ele ficar nessa consistência. O milho engrossa, né? O milho e o leite também. O leite daí, ele fica bem consistente, bem cremoso, como você queria, tá? Rê, tem uma pergunta no WhatsApp pra você, quer ver? Vamos lá. Coloca aí, produção, uma perguntinha no WhatsApp pra Rebeca. Vai, produção, bota lá. Cadê, gente, o WhatsApp? Aí. Aí. Oi, boa tarde. Meu nome é Priscila, moro no Jardim Planalto. Pergunta pra Rebeca, se gengibre e limão emagrece. Eu coloco os dois em um litro de água e bebo todo dia. Dá certo? Tá certo isso, Rê? Tá certo, né? Como é que é o nome dela? Calma aí. É Rebeca também. Ah, não. Ela errou. O nome dela é Priscila. Priscila. É que ela errou teu nome ali. Ela colocou Rebeja. Mas é Rebequinha. Vai, Rê. Emagrece ou não? O gengibre, ele é termogênico, né? Então a gente pode fazer uma água saborizada, pra gente estar tomando durante o dia. Pode colocar o gengibre, pode colocar canela, o limão também ajuda bastante. Ele vai acelerar o metabolismo. É. Então a gente pode ir tomando essa água durante o dia. Em jejum? Não precisa ser em jejum. Pode ser como se fosse uma água, pra quem também não tem costume de tomar água, pode fazer essa água saborizada. Tem mais pergunta aí, produção? Então vai, bota aí. Coloca outra pergunta aí, minha gente. É o seguinte, ó. Oi, Lu. Oiê. Eu quero saber se mel engorda. Eu como. É, como é que é? E como que eu sei se o mel é puro? Sou a Nisse. Um beijo, Nisse. E aí, Rê? O mel engorda? Engorda. Infelizmente, sim. Mas ele é um alimento muito bom, né? Tem muitas propriedades, o mel. Mas assim, a gente tem que comprar em casa, que a gente é confiável. E o mel também, a gente não pode também sempre estar levando em altas temperaturas, que às vezes perde alguns benefícios. É, né? E se a gente comer muito o mel, vai acabar engordando, sim. Sério, Rê? Adoro mel, Rê. É, tem que ser com moderação, né? Infelizmente. Tem que ter um equilíbrio. Pode comer, Rê? Pode, a vontade. Posso comer, produção? Porque ninguém deixou comer. É a hora da verdade. Quantas calorias tem esse prato aqui? A gente colocou duas conchas, né? Duas conchas, bem generosas. Bem generosas. Um 350 calorias. É? Eu posso substituir uma refeição? Pode. Pode ser no almoço e também agora no inverno, né? Pode ser um caldo para estar comendo à noite. E o porquê do frango mesmo em cima? O frango é para aumentar o aporte proteico. E é uma proteína que tem baixa quantidade de gordura. Mas pode ser a carne. Vai de gosto de cada um. Hum! O que você achou? Medo. Uma pergunta no WhatsApp aí, em relação à sopa da Rê. Vamos lá, produção. Cadê? A Gisele quer saber se pode ser feita com leite normal, no lugar de fazer o leite de castanho. Ai, que pergunta boa, Rê. Pode sim, se a pessoa também não tem nenhum tipo de intolerância à lactose, pode ser feito. Pode ser o normal, pode ser o desnatado. Ou o leite sem lactose também. Qualquer tipo de leite, não tem problema. A gente colocou essa opção, mas a pessoa pode escolher de acordo com o que ela prefere, né? Tem mais uma pergunta? Bota aí, vamos ver. Ai, a Laine. Ai, eu leio o Cris ali, ó. Já até reconheci. Oi, Lu, que saudade de você também, Laine. Queria saber quais alimentos posso substituir o feijão. Quais são os melhores em vitamina D? O feijão é da família das leguminosas, né? A gente pode estar comendo a lentilha, o grão de bico e a ervilha para substituir o feijão. Quem não gosta? E a vitamina D tem, na verdade, em peixes, né? Tem bastante sardinha, é um peixe que tem muita vitamina D. E o peixe também é acessível. E também o sol, que é um fator que ajuda muito na vitamina D. De virar o zoinho! Nossa, eu não consegui parar de comer, viu? Que delícia! Que bom que você gostou! Adorei, dá um beijo. Deus abençoe você, os seus cursos, tudo, tá? Obrigada, Lu, obrigada pelo convite. Ai, imagina!